Fala aí gente, eu vou falar aqui sobre esse meu último vídeo que eu coloquei aqui no canal que é Rock Mood, Solos de 1 Minuto Foi um desafio que eu lancei para os alunos para criar um solo com aquilo que eles estão estudando no curso, tá legal? Mas, obviamente que uma explicação ajuda a incrementar a brincadeira Então eu vou colocar aqui algumas ideias para poder criar um solo Não significa que sejam regras mas são ideias que eu utilizo normalmente para fazer os meus solos Pois bem, primeira coisa é analisar a harmonia Então aqui ó, a gente rola outro som Eu já percebo que é um Ré menor Ré menor Tá legal? Aqui, opa Já sei que ele tem uma escala de Ré menor ou de Fé maior Si menor, menor Sol menor, se volta pro Ré menor Ou seja, então eu já sei a harmonia da música E outra coisa que eu tenho que me atentar é no tempo né 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então não está muito lenta a música né Então assim, é uma música que pede tanto solos de velocidade quanto solos melódicos Mas é legal de começar com coisas simples né Com figuras simples Então por exemplo, aqui ó E aí Então aqui foi uma ideia Então aqui, não foi um solo de um minuto Mas foi aquilo que eu senti que rolaria nessa música Então foi um solo simples, né? Não coloquei muitas ideias difíceis Então isso daí é pra, por exemplo, um solo pra quem é iniciante Começa com a tônica da música, né? Ó, isso aí é Ré menor Opa, errei aqui Foi bem iniciante isso aqui Ré Aqui não tem um Ré Outro Ré Si bemol Sol Bemol Ré Agora eu vou pra cá Si bemol Sol E o Ré Criei um solo Simples, mas que combina com a música E é aquilo que eu falei do tempo, né? Ó, um, dois, três, quatro A boca, eu vou pra cá Com o o trás, três, quatro Criei outro solo de forma simples Depois eu posso pensar em tríades, eu posso pensar em tétrades Eu tenho variadas formas de explorar a minha criatividade Por exemplo, usar ideias de solos já conhecidos Por exemplo esse aqui Errei Aqui eu errei Era pra fazer isso aqui Por exemplo, aqui é um brainstorm São ideias que eu estou pegando e jogando Não está certo nem errado Eu estou testando, colocando a criatividade em jogo Então o que eu vou fazer Eu vou, pego E repito Aí eu tenho que pegar bem essa ideia aqui Tá sacando? E assim, eu posso pegar ideias de solos já conhecidos Por exemplo, esse outro solo aqui Então eu vou pegar essa ideia e jogar aqui pra criar Olha lá Posso começar até igual Só que, obviamente, isso não é criação minha Então eu tenho que criar algo que seja um pouco diferente Mas a base vai ser essa Ó, eu peguei ideias de flash Aqui já foi outra ideia Então eu tenho Essas ideias curtas É legal pra gente Pensar na guitarra também Nesse sentido De que a gente não tem Normalmente Cinco minutos pra ficar solando Às vezes são 30 segundos 15 segundos 10 segundos 5 segundos Então essas ideias rápidas A gente adquire Praticando E jogando pra fora Através dessa criatividade De usar aquilo que estudou Então aqui eu usei algumas coisas Tem muito mais Como por exemplo Até o próprio blues Vamos pegar aqui uma ideia de blues Só pra fechar aqui Olha só Uma ideia de blues Ó Aqui eu já errei Isso aqui é uma ideia de blues, né? Não significa que eu esteja fazendo perfeitamente Porque aqui eu estou testando ideias Jogando a criatividade pra fora Até chegar ao ponto De eu escolher várias dessas ideias E chegar num denominador comum E falar Não, agora é Esse solo Chegou onde eu queria que chegasse Então Colocar em prática aquilo que se estuda É assim, né? Analisando harmonia Analisando melodia Analisando tempo Pulsação As figuras musicais Técnicas, né? Vocês perceberam que eu usei várias técnicas Posso usar também Aqui eu falei que ia terminar, né? Mas eu posso usar o tapping Por exemplo Aqui, por exemplo Foi uma ideia Foi uma ideia, né? Foi o que veio na minha cabeça Então eu peguei Não, vou colocar isso aqui E pratico Aí depois eu peguei a palheta E joguei Enfim Não é uma técnica Que é a minha praia Porém eu testei E aí eu vou juntando Todas essas ideias Pra chegar no meu produto final Fazer acontecer Então Tem várias formas Usar arpejo Vamos lá Mais uma ideia Falei que ia terminar, né? Mas é legal de falar Carteira Enfim Vocês viram que eu errei No meio do caminho Porque eu estou testando A ideia Do arpejo Então aqui eu fiz Por exemplo Isso aqui é uma ideia Foi uma ideia Então aí eu vou juntando Tudo isso daí Então Esse vídeo aqui É mais pra dar ideias Pra poder fazer a coisa acontecer Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o teu comentário E vem fazer parte Do meu time De alunos Cursodeguitarracompleta.com.br É isso aí, gente Valeu Um abraço E bons estudos Fui